Oi, tudo bem? Hoje eu separei pra vocês as bolsas mais hilárias que eu já comprei nessa internet Separei os modelos mais icônicos, icônicos? Ícones da minha vida, entendeu? Então eu separei pra vocês aqui e vocês vão ver vários tipos do meu cabelo, um passado, um futuro, um presente Então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, deixa um like aí e comenta pra mim Hashtag qual a bolsa que vocês mais gostaram, que eu vou estar dando coração pra vocês Então acompanha aí esse maravilhoso work que vocês vão ver agora das bolsas mais hilárias que eu já comprei E me conte aí se vocês assistiram esses vídeos também, que eu adoro o feedback de vocês, tá bom? Então bora pro vídeo? E essa aqui deu muita polêmica, a gente falou, Ana não compra! Nossa, Ana, ela é linda, compra sim E eu achei super romântica, sério, essa aqui é a bolsa de flores A bolsa de flores foi 21,33 euros Gente, empobreci com essa bolsa, entendeu? Eu achei a bolsa mais aleatória do rolê Tem que ter elegância, tem que ter... Esse aqui pra ir numa fase de casamento, eu achei muito top Amigas, eu estou alugando bolsas, entendeu? Falei comigo, gente, olha isso Achei bem DIY, assim, bem... A alça dela aqui, ó, tem a alça de pendurar também, mas eu não gostei Eu gostei disso aqui, ó É isso, gente Você vai com um vestido basiquinho, assim, com umas coisas bem chiques e tal Depois que você bota uma bolsa dessa, grita, entendeu? Gente, olha isso Gente, olha essa alça aqui, que chique E olha esse pingente aqui, ó, de brilho, sei lá Uau! Ela é costurada aqui em cima Isso aqui pra pegar um pó, é rapidinho, entendeu? Olha só, gente, eu amei essa bolsa, tá bom? Assim, eu usaria acho que só pra ir num festa, em casamento e tal Essas coisas, mas acho que no dia a dia nem uma dessas que rola, né? E aí, gente, como se não bastasse, eu comprei uma coisa que eu acho que dá um pouco de arrependimento Ai, gente, tô muito longe da câmera, vou ter que sentar Porque ele grava muito de pé, mas eu sou muito alta pra essa câmera Sofro de mal de altura, quer dizer, de muita altura Bom, a bolsa que eu comprei é essa aqui, ó Essa bolsa aqui, gente, vou falar pra vocês É uma bolsa de correntinha, eu paguei 9 euros Essa bolsa aqui foi cara Gente, olha o glamour, gente Assim, ó, as pessoas maravilhosas Unicornis Tears Gente É super qualidade, gente Ai, aqui embaixo tá tudo cagadinho Não é redondo, né? É triangular Olha a corrente de qualidade Gente Até que enfim, fizeram uma bolsa de qualidade Você tem que virar Olha o gancho, ele é assim, ó Ó, e aí tu pega e coloca aqui dentro E olha lá, pronto, tá preso Primeiro pra começar Você já vai passar raiva com a bolsa A bolsa vai ficar assim De ponta cabeça Dá não, gente Ó, dá não E aí tu tem que botar ela do lado certo, Leila Vamos botar o lado certo Aí se você botar o lado certo, vai ficar do lado errado Quando tá errada Deixa eu ver se botar no celular, ela melhora Porque a tampa dela tá muito pesada É, com o peso ela fica mais comportada, ó Tcharam Esse próximo item, gente Eu paguei 14 euros e 39 centavos E tem 381 avaliações Gente, é uma bolsa muito chique Muito, meu Deus Chicosa Essa aqui vocês amaram muito, muito Tanto que eu falei Gente, eu também amei Comecei a gostar dela também Vocês já viram blogueira, né? Olha só Ela veio embalada aqui num saquinho chique Gente Olha Não é toda bolsa que vem assim não, hein? Olha só, olha Olha isso Parece uma joia Olha Gente, que linda Uau Vocês arrasaram Gente Agora ela é 16 euros, tá? Tá mais cara, mas ela é linda Olha isso Gente, look this Eu vou abrir aqui ela, vamos ver E é isso Essa aqui cabe no meu celular, com certeza Tá cabendo no meu celular Olha a corrente dela, bem mais trabalhada Essa corrente aqui não vai dar nó fácil Vocês viram que ela soltou bem facinha aqui na minha mão, né? Olha isso Gente, não tava preparada E o gancho dela é bem mais fácil de colocar E bem mais resistente Tô encaixando aqui as alças dela Que é na lateral Vou colocar o meu telefone aqui dentro Aqui ele cabe Aqui ele, eu sei que cabe Olha Já entrou Nossa, 60 quilos tem agora essa bagagem aqui, ó Olha essa bolsa que linda Já já vocês vão ver no meu bodizinho, tá, gente? Tô colocando na sequência, ó Que linda, gente Olha Eu amei Gente Essa aqui eu não vou Nossa, essa aqui eu não vou emprestar nem pra ninguém Nem pra mim mesmo eu vou emprestar Vou guardar assim como se fosse Gente, olha isso Olha essa alça chique Olha isso, gente Meu Deus, não parece Gente, eu não tava preparada assim, sabe? Meu Deus, eu Amei Ai, essa aqui foi ela que falou assim Eu estou aqui e o pessoal vai me adorar ver Essa bolsa me falou isso Me deu esse recadinho, a cal Sério Porque ela é incrível Eu achei a coisa mais aleatória do mundo Ela foi 11 euros, tá, gente? Essa bolsa aqui já tão vendo, né? Já tem um spoiler Olha isso É uma bolsa Olha isso Gente, é uma bolsa Habit Eu não tenho muito o que dizer, entendeu? Tudo bom, né? Vamos abrir aqui a bolsa Vamos explorar a bolsa É super de qualidade, tá? Ela é estruturada Até que enfim Correntes boas Dona Shen Senhoras e senhores Assada Daí eu uso a bolsa assim, ó Vou te mostrar A corrente tá meio esverteada, entendeu? Ela já tá cansada Ó Aqui está a bolsa Ela vai ficar caída Se você não botar peso Olha isso aqui Não Não é possível, gente Olha isso Vou te mostrar uma bolsinha Gente Eu fico me perguntando Que eu usaria essa bolsa, entendeu? Olha isso Eu acho que se eu tivesse Com uma roupa bem assim Eu usaria ela Se eu tivesse com uma roupa Muito normal Muito Sem nada de diferente Assim Nenhuma cor chamativa Nem nada Eu usaria ela Só pra tipo Quebrar A linha de raciocínio da pessoa Falar assim Que bolsa aleatória É tipo isso, entendeu? Pra guardar tipo A merendinha da festa Essa outra bolsa aqui Eu paguei uma bagatela Olha, tem adesivo cheio Aqui na frente Acho interessante Eles colarem Os adesivos, né? Essa bolsa, gente Eu paguei 3,60 euros Tem quase Full estrela 165 pessoas Avaliaram Quase full estrela Olha só Ela está aqui Vou abrir, né, gente? Essa aqui eu achei Que ela ia ser melhor Mas o preço Mas o preço que eu paguei Também, né? Na casa Isso aqui é o quê? Ai, gente Eu quero economia, sabe? Só isso Vocês gostaram dessa bolsa? Eu fiquei chocada Eu não sei Assim, o pessoal do meu Instagram Super gostou dela Eu achei ela meio estranha Assim, né? Mas é o tema do vídeo, né, gente? E tem alcinha de correntinha Aqui, ó Pra ficar Se casa Tem aquele gancho horroroso De difícil de abrir Esses ganchos aqui Difícil de abrir, gente Pelo amor de Deus Quase que quebra os dedos Aí você coloca aqui dentro Ó, coloca nesses buracos aqui de cima Tá vendo? Aí embaixo você faz a emenda Tcharam! Check! Bolsinha pequena Olha só Ai, gente Tá, é bonitinho Olhando muitas vezes Os pedaços acabam gostando, né? Ou odiando, né, gente? Quem nunca? Meu celular cabe na vertical Aqui dentro dela Fecha do celular Só que a bolsa não fecha Isso aqui é pra quem tem celular Pequititinho, entendeu? Olha só Como é que ela ficou isso com gaiada Com o meu celular dentro Gente, bolsa Eu carrego o meu celular dentro? Vocês carregam o celular dentro ou não? Pra quê? Pra quê? Uma bolsa tão pequena? Gente Quando as pessoas usam bolsa pequena Elas não levam o celular dentro? Gente, por favor Me ajudem, entendeu? Me ajudem Eu tô sem entender até agora O que tá acontecendo Fui lá e comprei uma bolsa de nuvem Gente A Lula parece que pegou uma tempestade No meio do caminho Olha isso A bolsa Sei lá Piseram na bolsa A nuvem Tá até cinza A nuvem tá carregada por dentro Tão vendo? Nuvem carregada Eu peguei 5,20 euros Ai, que alça podre Ai, que alcinha mais Xoxa Nossa O cheiro tá muito forte Assim Diferente das outras bolsas Eu não gostei dessa bolsa, gente Por causa do cheiro Que tá muito forte As outras não tem cheiro assim Cheiro de cola Cheiro de, sabe? Gente, não apeteceu Nota 2 Gente, muito baixa a nota Sério Essa próxima aqui, gente É uma bola de basquete Uh Meu Deus É uma bola de basquete De formato de bolsa Olha isso E ela veio toda amassada Eu dei uma desamassadinha nela Mas ela veio assim Gente, uma bola de basquete Se eu tivesse na minha época De jogadora de basquete Que eu já joguei Acho que eu tava na sétima série Da escola Não sei que série é hoje Entendeu? Eu joguei basquete Sério Eu joguei basquete E eu acho que eu daria um close com ela Nossa, acho que eu seria uma patricinha Na minha época Então, se eu tivesse uma bolsa dessa Meu Deus do céu, gente Eu usava 3 anos seguida A mesma mochila Entendeu? Bem, bem, bem Bem roots Meu sonho era ter uma mochila A cada ano, né? Mas, né? Eu entendo, eu entendo Eu queria muito Sério, minha vontade Era assim no passado Gente, olha essa alça Foi R$9,90 essa bolsa, tá? Tô aqui toda empolgada mostrando E tem 8.852 avaliações Gente, e eu paguei uma bagatela nela Vou fazer look sport, entendeu? Aqui, ó E olha como é que é lá por dentro Gente, bolsinha close Pra dar close casa amiga Eu tenho 27 anos Eu só sabia que eu tinha 28 anos Mas minha mãe falou que eu tenho 27 anos Entendeu? Eu já me perdi nas idades Ó aqui, ó A bolsa fica assim, ó É, eu deveria ter algo assim Equilibrado, né? Mas, tutupão, né? Querida, tutupão Nossa, gente Isso aqui é puro escândalo Isso aqui é puro grilo Isso aqui é puro glamour Isso aqui é tudo, querida E ó, gente Essa aqui é a bolsinha da bolica Bolsinha da bolica, querida Tutupão, né, gente? Vamos lá É, vamos lá Primeira bolsa Tchadarã Joga o pacote pra lá Tchadá Esse que pau Gente, o compenso aqui faz acho que Uns dois meses, ó Ai, gente Vem quebrar Vem quebrar da bolsa Vou te mostrar um neném Com carinha de malvadão Minha caixa tá latindo, gente Vem quebrar aqui a caixa E tu vai ter a bolsa da vida-vida Da bolsa do dia-a-dia Daí tá a bolsa que quebra no meio da estrada O negócio é girar aqui, ó Pingentinho assim Pra deixar os... Tem emenda pra cima Que que a dica? Oxi, agora não vem Olha, agora não vai quebrar mais a bolsa Ai, olha essa bolsa, gente Ai, meu Deus Meu coração não aguenta Ai, eu tô aqui Essa bolsa, a bolsa do close Corírio, ó Vou comer merenda Vamos comer com beagles Aí tu vai abrir a bolsa Ok Você abre a bolsa A bolsa... A gente tem um erro já na bolsa Você vai abrir a bolsa Tá bom, tem uma correntona aqui Bem potente Mas eu vou comer nela agora Fizeram uma bolsa pra caber o iPhone Aqui, ó Vou te mostrar Liga a luzinha, iPhone Você apagou a luz muito rápido Ó Cabe nem o custo direito Hum, querida Vou comprar uma eba Ai, ai Gente Olha isso Gente, eu não aguento Vamos ver aqui Vamos ver o gancho Vamos ver o gancho A gente já vai ver o gancho A gente aproveita e deu o gancho Olha a corrente Ai, gente Até que enfim Que a Nuna Shein não tem mais aquelas correntes fuleiras Tinha umas correntes de gamete que era fuleiras, gente Se vocês voltavam os vídeos atrás, olha As correntes eram fuleiras Olha essa aqui como é que é boa Olha isso Gente, é o foco dessa câmera Gente, se fica a luz mudando É porque mudou, entendeu? Vou botar aqui os ganchos Nossa, eu rebentava a unha Pra colocar aqueles ganchos na bolsa Essa bolsa aqui eu não falei o preço, né? Tô aqui mostrando do close, entendeu? Já falo o preço pra vocês Então não é bolsa, não é o celular pra consultar Aqui, ó Vou te mostrar o neném Com carinha de mal Eu tô com essa música na cabeça, gente Pelo amor de Deus, ó Ai você usa, claro, assim Pra dar close Quantos dólares você quer? Ai, também preciso, cara Essa bolsa, gente Eu acho que é das bolsas mais caras Eu comprei Mentira Foi 11,20 euros Que? As fotos dela É de arrepiar os concorrentes Gente Nossa, que chique Nossa Minha Nossa Bom, gente Isso aqui É a bolsa de my dreams Essa aqui perdeu a avaliação Mas eu amei essa aqui Essa aqui eu comprei Porque elas do meu gosto, entendeu? Todas que eu mostrei pra vocês É do meu gosto Mas essa aqui eu queria muito, entendeu? E vocês não gostaram dela Eu falei, gente, vou pegar a tadinha Eu paguei nela 11,70 euros Agora tá 14 euros Tem 8 avaliações Gente, ela é linda Agora vamos ver aqui, ó Pessoalmente Quase pessoalmente Eu estou vendo pessoalmente, entendeu? Eu tô desfrutando desse momento Se riscar já era Olha aí, gente To the pole Experiências, ó Ranquei tudo errado Sorry Uma experiência meia furada Gente, isso aqui é uma bolsa Isso aqui é um porta-joia Vou fazer um tutorial De como abrir a bolsa Aqui, ó Ela tá aqui A gente tem que levantar Essa aqui, ó Uau Ela é transparente Aqui, ó Finíssima, entendeu? Chique toda, entendeu? Essa aqui Eu acho que não dá Falsar muito no Brasil Se o celular tocar dentro dela Já era, tipo Passa aí, querida Passa aí o negócio Entendeu? Ó, gente A bolsa Arroz, feijão e hipim A tela tá ligada, ó lá Uau Olha só Gente, eu amei essa bolsa aqui I love it A gente tem o bolsa para dar e vender Entendeu? O que eu posso presentear as coleguinhas Entendeu? Olha isso Vai com essa aqui É a minha favorita Essa é a minha Essa outra bolsa aqui, gente, eu paguei 19 euros e 76 centavos, agora ela tá 22 euros. É uma bolsa chique e diferentona, bem diferentona. Parece um porta-joia, vou falar pra vocês. Vamos lá ver. O peso dessa bolsa aqui é o mais pesado que o meu celular. Aqui que você abre. E aqui tá, ó. Tem cheiro de china essa aqui, tem cheiro de china de cola bem forte também. Meu Deus, gente, meu Deus, um nojo, claro. Meu Deus, gente, que linda. Ela vê que aquele teco-teco é ruim, entendeu? O celular não cabe aqui dentro, dá pra ver que não cabe. Vou até tentar, mas ela é toda quadrada por dentro. Vamos ver, né? O celular não cabe aqui dentro, não fecha. Ela tem quantas avaliações? Ela não tem avaliação, gente, que é um produto bem novo. Então não tem avaliação, tá? Eu comprei porque é novidade, eu achei linda, formidável. Eu falei, vi e comprei, entendeu? Vocês também apoiaram. Eu falei, ah, então... Tudo que eu tô mostrando, gente, é que vocês apoiaram. Sério, vocês apoiaram essa doida aqui. Gastei quase todo o meu rim, assim, entendeu? Pulei o orçamento do mês e tô nem aí, ó só. Vocês tão amando, né, gente? Fala a verdade! Olha isso, que linda, gente. Que orelha que tá gritando, gente. Ela é uma princesa, ela é uma guerreira. Bom, gente, essa próxima aqui, eu paguei 11,70 euros nessa bolsa aqui. Tem 20 avaliações. Agora ela tá mais barata, tá 8,99. Olha, tem um elastiquinho bem bom aqui. E não tem cheiro de chinês, tá? Porque às vezes a gente compra umas bolsas assim e tem um cheiro tão forte de couro de chinês. Não sei, gente. Eu quando eu entrava em loja de chinês pra comprar minhas bolsas, é, gente? Adorava comprar minhas bolsas lá. Eu sentia muito esse cheiro, muito. Deixa eu só tirar. Onde é que coloca a alça? Eu tô aqui procurando. Gente, tem muita avaliação. Gente, que lugar estranho pra colocar. Fecho da bolsa. Gente, eu não gosto de usar bolsa tipo clote. Eu sei lá como se fala esse nome chique aí. Não sei. Quem dera ser chique, querida. Tô, tô, tô. Vamos lá. Choram as rosas aqui, gente. Choram as rosas, tá bom? Ok. Pera, tem um gancho aqui dentro. Eu sou muito cabeça uva. Gente, os caras pensam em tudo. Pera aí. Ai, 60 a 0 pra bolsa. Ai, gente. Ai, gente. Tem uns traquinhos aqui, ó. Que coloca na alça. Que daí você já fecha ela. E já pode encaixar suavemente. Eu acho que eu perderia essas bolsas muito fácil, gente. Às vezes a minha bolsa, eu tenho que sentir ela o tempo todo em mim. Se ela fica muito sutil, leve, né? Se eu perco. Olha que close que ficou essa bolsa. Gente, eu amei essa bolsa. De 0 a 10, eu dou super 10 pra essa bolsa. Ela é linda. Será que cabe o meu telefone aqui dentro? Querida. Vamos guardar o celular assim aqui. Vai ser a minha capinha gigante que nunca que vai fechar. Não. Gente, meu sorriso, ela não cabe nessa bolsa. Bom, gente. Vou começar por essa bolsa aqui. Deixa eu pegar uma tesoura. Pera aí. Vocês têm uma gaveta que vocês acham tudo? Eu quero tal coisa, tá? Nessa gaveta. Porque eu tenho uma sim. Ela tem sutiã, tem adesivo, tem pilha, tem tesoura. Bem categorizada, entendeu? Acho que é a gaveta da blogueira, entendeu? Pois é. E vamos lá abrir isso aqui, né, gente? Olha aqui, gente. Look at these people. Ai, eu nem falei quanto que eu paguei, né, gente? Eu tô mostrando aqui. Socorro. Eu paguei 5,40 euros. Ela tava na promoção. Essa bolsa aqui, ó, gente, tem 6.025 mil avaliação. Muita avaliação. Não é isso, né? 6.025 mil. 6.025. 6.025 mil. 6.025 mil. 6.025 mil avaliações. Mas como é que se fala isso, gente? Meu Deus, por favor. Quando eu era criança, eu tinha trauma com números, porque eu tinha muita dificuldade de falar ele. Sério. Hoje eu estou aprendendo. Eu sei falar 6.025 mil. 6.025. Tem 6.025 avaliações. Tá? Acho que falei certo. Dessa bolsa, ela tem várias infinitas cores. Vamos ver se ela é boa, né? Querida. Querida. Pico rússia. Pico rússia, gente. Cheiro de depósito, mas não muito pedido. Cheiro... Sei lá. Não gostei muito desse cheirinho. Bocinha! Olha isso. O que você tem pra dizer? Assim, ela não parecia tão pequena, né? É muito bonitinha. Vamos ver. Ela tem alça. É na base do nozinho. Aqui, ó. Tu dá um nozinho aqui. Gente, eu nunca vi uma bolsa que você tem que dar nó pra ela groter a alça. Eu tô colocando aqui no lugar que não era certo, tá bom? Assim, é bom pra dar close, entendeu? É isso, gente. A bolsa... Me decepcionei muito com ela. Ela foi barata, mas... Vou esperar um pouquinho mais. Eu sempre espero um pouquinho mais o preço das coisas que eu pago, entendeu? E, ó. Eu ainda peguei na promoção, entendeu? Gente, vou dar close com ela, né? Claro, né? Querida, não sou obrigada. Eu quero montar um look monocromático um dia com vocês. Então, já tenho peças pra fazer look rosa. Tá, querida? Fistapão! A próxima é essa aqui, ó. Chique toda! Essa aqui veio amassada, gente. Eu desamassei e ela já voltou ao normal. Olha isso. O disco da festa. Sabe aquelas bolas de festa? Gente, eu nunca vi uma pessoalmente, entendeu? Ó, olha isso aqui. Que linda, gente. Chique, né? Osada! Ela tem uns efeitos aqui, ó, nessa argola de estrazinho e aqui atrás não tem. Achei muito chique isso aqui. Isso aqui é bem cara das coisas de antigamente, né? Não sei, gente. Vocês têm essa impressão também? Eu tenho, entendeu? Acho que eu devo ficar no pulso. Olha, eu fiquei no pulso. Eu paguei nessa bolsa, gente, 14,39 euros nessa bolsa, gente. Sério, tem 534 avaliações. Eu olho pra ela e falo, rica! Entendeu? Só que eu não sei que... Entendeu? As pessoas usam com o look normal. Eu acho que eu vou usar com muitos looks chiques. Ó, tem a correntinha dela. Só que eu não vou usar com a correntinha. Eu não acho tão close. Entendeu? Gostei de segurar ela assim. Que nem é uma guerreira, entendeu? Meu querida, olha isso, gente. Oh God, oh God, oh my God! Eu acho que essa aqui tá sendo a minha favorita. E o amassado que ela veio conseguir desamassar e já saiu. Não aparece que ela tá amassada, né? Que ela veio desse ladinho aqui amassada, ó. Não aparece. Essa bolsa, gente, eu paguei 12 euros e 60 centavos, tá? Essa bolsa aqui que me deu a origem desse vídeo. Eu falei, eu vou fazer um vídeo desse. Tem 744 avaliações, quase full estrela. E a bolsa tá aqui dentro. Vamos lá. Adoro bolsas que vêm assim. Já fica assim. Vou dar um close que ela é chique. A bolsa vai caber o celular dentro, eu acho. Tcharam! 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 Ela tem um adesivo aqui em volta. Para não buscar. Ó. Eu já compro a bolsa tendo uma experiência. Olha isso. Gente, eu nunca vi bolsa melhor. Essa aqui não vai caber nem no meu celular. Nem ferrando, né? Não cabe. Bolsa para fazer look, entendeu? Vou tomar minha aguinha. Mentira, vou passar um batom, querida. Aqui tá a corrente dela ruim. A bolsa foi cara e eu botando uma corrente ruim. Gente, essa corrente aqui, olha, inosa tudo, ó. Não é que ela inosa, né? É que ela é dificultosa. E prendem uma na outra. É difícil de abrir às vezes. Tô pegando jeito. Minha quinta geração, minha terceira geração depois de mim, né? É. Fico pensando nessas coisas. Se eles encontrassem... Eu quero fazer um baú. Gente, o negócio, eu falei que é tão ruim que ele não abre aqui o grampo. Eu tenho que pegar de outra bolsa. Ai, gente. Não vai dar pra fazer o close. Aqui, ó. A pecinha não abre, ó. Abriu. Forcei e abriu. Quase quebrou minha unha. Quase quebro, mas vamos continuar, né, querida? Tá, 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 ó. Ó. Tcharam. 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 Ó, aqui, ó. Balança pra lá. Balança pra cá. Balança, balança. Eu amei essa aqui, gente. Eu amei essa bolsa aqui. É muito chique. Gente, eu nunca vi uma bolsa assim. Sério. Vocês já viram bolsa na vertical? Diferentando, entendeu? Entendeu?